e inscreva-se no canal ele curtirou e entre no nosso discorde é só ganhar simples você vai ganhar o cara não diria que eu não sei para mim né nossa conta muito ruim vem mano é só nem um e bote cara é o que eu já falei eu eu vou dar trabalho eu posso perder o jogo mas tipo eu vou estar 2 barra 0 5 barra 0 e não é cadê a plena eu vou estar por agressivo nível um mano já vou estar aqui ó já vou botar o vlade embaixo da torre já vou estar aqui ó e que a merda do meu gato não entra em mim cara não entrou nenhuma vez no jogo né gato burro é o predictor predictor ultimente e o clube faliu né rapaziada digita no youtube aí clube.tv no youtube não no google esse site can't be reached mano o site faliu mano fecharam o site caralho F vocês tem que tá logado no lol hein galera se não tiver logado no lol aí dá aquela pegada rapaz o menino mandou tesão ali será que o nick dele é tesão rapaz o nick dele é tesão mesmo deixa eu fechar aqui rapaz é tesão mesmo pô mano como é que eu pego meu time pra sair do do negócio sem ser com v velho que meu v tá quebrada ó vou pegar com v ó aí o mouse fica ó ó entendeu se você é um player humilde jogando já de carry você sempre vai ficar no prata porra já jogando a lei mais fodido do jogo se você for uma de carry humilde você não vai conseguir subir se você é uma de carry fala pegou o seu kill você fala ah não haha tá tudo bem ah é bom é bom aqui no graves né ah não tudo bem soraca você errou na lane mas tá tudo certo você é um lixo porra errou vai tomar no cu caralho horrível é assim que se sobe essa borra de sun lane que é isso? ritmo fatal é o nome da Runa ae 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 Puta que porra Puta que porra Caralho que duelo foda Nossa que duelo foda Oi, eu sou o baileiro, e hoje eu vou jogar da Tristana, vamos lá, começou a partida, opa, morre, vamos outra vez, é morre de novo, vamos outra vez, caralho, morre de novo, vamos outra, oba, matei, vamos outra, ué merda, morre de novo. Eu tenho aqui embaixo, eu presto, eu presto o útil dele. Acho que ele tá sem útil, acho que ele tá sem útil ainda, ah não, voltou. É o Victor, é o Victor, é o Victor, é o Victor, depende, é esse Victor, pô, eu tô chegando, acho que eu faço a boa, eu faço a boa aqui com o Kutitá. Nice, pô, só um empatou todo mundo, flash, puta, putaria generalizada, rapazinha, vamos família, caralho. É a safadeza máxima, é isso, pô, é. Quilo, viado, tô um Drake, tô um Drake, tô um Drake, tem que ir, foda-se, eu vou startar, viado, eu vou startar, não tem outra, não tem outra, não tem outra. Ó, eu viro no azul esse pá, mano. Não, 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 bate o que nós faz, viado, bate o que nós faz, volta. Volta, viado, é nosso Baron, pô, é nossa, nossa, eu pego. Viado, é o merda, viado. Os caras pegou o Baron, viado. Eu vi uma cena aqui, eu vi uma cena aqui, não, ela tá top. What the fuck, parecia que eu vi alguém entrando no mato, velho. Se não, eu vou morrer pro Pike, vou desviar o bagulho dele. Gente, nossa, eu não tenho mais mana. Eu preciso de ajuda aqui, caralho, me ajuda, filha da puta! Gatão, você não tem mana, mas você dá choco na cara, velho! Que isso, negue? Calma, Juqueira. Calma, tu tá foda, pô! MOU, FIADO! Ô, NIN! Ô, NIN! Vem cá, rapidão! Mano, eu falei, mano, isso aí, eu falei com os caras, pô, vai ficar paia essa puta. Vai ficar paia? Tu falou pros caras? Eu falei, juro. Tu falou, tu, pô? Eu falei, mano, vai ficar paia isso aí. E agora? Como é que vai ficar a tua reputação, pô? Alisador de pau? Ele meteu deslizas. Mostrou muito mais? É que vocês... Ah, não, velho, ah, não, ah, não, cara. Não, vocês têm que dar bem, velho. Você não vem cá comigo, não? Vai dar GG, né? Eu vou jogar pra você. Vai. Ah, mano. O Lelys é bom, velho. Fica desgraçado, velho. É, ele tá com a arma vermelha. Tu não salva, não, K9? 12 e 100. Recala, 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 recala. Não, não é GG, não, não é GG, não. Chego, chego, chego. Aqui tá bem ouro. Eu macetei ele. Peguei. Matei aqui, vou matar o Lelys também, tá? Vou matar o Lelys também, tá? Isso aqui é do TP top. Não, é GG, é GG aqui, pô. Mata aqui o Lelys e a GG, acabou o jogo. Quarta mid, quarta mid, quarta mid. Limpa mid, limpa mid. Caralho, eu sou muito bom, cara. Moleque, eu joguei muito aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, euду para o final. Rapaziada, pra quem não sabe, o pessoal me conhece como Angel Eu fui o finalista do Gillete URT no mid e eu ganhei Atualmente eu tô na PEN Ai, meu dedo!